E aí povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui tudo descabelada. Gente, meu cabelo tá assim uma coisa sem jeito, né? Eu vou ter que fazer uma daquelas rezas assim no cabelo, né? Aqueles produtos fortes assim que dão um jeito no cabelo, porque meu cabelo não tá tendo jeito. Eu põe pra lá tá ruim, eu põe pra cá tá junto. Ultimamente ele tá armado, estranho, sabe? Acho que eu vou precisar fazer uma reza mesmo no cabelo. Brincadeira, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre três lançamentos aí de 2018, né? Que é Mongerlan, EDT, ou de Toilette, Dahlia de Van, que a Givenchy criou o novo Dahlia, que é o O Initial. E também o Gucci Bloom, Netari de Fiore, que é o novo Gucci Bloom aí, né? Então vou falar um pouquinho dos três. Lembrando que esses decantes... O que são decantes? Decantes são frações de perfumes assim, ó. Ah, eu não quero comprar o frasco, eu quero conhecer na minha cidade. A perfumaria da minha cidade não tem muitas opções, então o que eu faço? Compro decantes, vem assim. E 5ml. Esse aqui é de 5ml. Isso, cai e quebra. Não quebrou, tá, gente? Esse aqui de 5ml, ele dá pra usar bastante e testar, né? Então pera aí que eu vou pegar o perfume aqui. 5ml, então, dá pra usar e abusar. Você conhece aí bastante, vê se é isso mesmo que você quer, tá? Pra aí você não precisa dar blind, não se arrepende depois, né? Como eu disse, quando a gente pega um perfume no escuro e não gosta, depois pra gente desapegar é muito difícil. A gente tem que doar ou vender muito baratinho. Então a gente acaba tendo prejuízo de todas as formas. Então a melhor coisa é conhecer a decante. Aqui abaixo tá o contato da Karina, que vende decantes. Lá do Importados da K. Vou deixar a página do Face e também vou deixar o número do WhatsApp pra vocês entrarem em contato. Karina tem 900 opções de perfume. Então, 3 opções aqui. Primeiramente, que são 3 perfumes bem rente à pele. São 3 lançamentos, assim, bem rente à pele. Não tem nada, assim, de projeção. Tem fixação boa, mas não tem projeção muito grande, tá? Então a Karina tem mais de 900 opções de perfumes. Gente, é muita coisa, né, em perfume. Ela tem, assim, muitas opções. Perfumes raros, continuados, lançamentos, mais antiguinhos. Tem tudo lá que vocês quiserem. Nacionais, importados, nicho. Então vocês entram lá, tem uma lista com valores. Ela faz de 2ml, 5ml, 8ml e 10ml. Vocês escolhem lá o tamanho. E ela manda também por carta registrada, o que sai bem mais barato, né? Sai 10 reais só o frete. Então super compensa. Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. São 3 perfumes que têm algo em comum. Todos os 3 são florais. E todos os 3 são mais rente à pele. Isso não significa que não fixam. São perfumes de boa fixação. Mas não são perfumes de muita projeção. São perfumes mais rente à pele. Primeiramente, eu vou falar do Mongerlan, ou de toaleta. O Mongerlan lançou vários Mongerlan, mas todos na mesma base de lavanda, né? Todos têm a lavanda como foco principal dos Mongerlan. Teve o Mongerlan Eau de Parfum, teve Sensual, teve Florale, né? Teve um que é o mesmo do EDP que a Sephora lançou. Não sei se é o Florale ou o Sensual. Mas todos os Mongerlan giram em torno da lavanda. E o EDT é a mesma coisa. Então o que o EDT muda? O EDT continua sendo um floral oriental. Tem tangerina, tem lavanda, tem bergamota, tem jasmin, tem lírio, tem violeta e tem caramelo. O que ele não tem? Ele não tem rosa, ele não tem cumarina, e não tem benjoim que tem no EDP, tá? Mas é um perfume bem parecido com o EDP. Eu achei bem parecido o EDP e o EDT, tá? Mas eu ainda fico com o EDP. Eu achei o EDP um pouquinho mais cremosinho, então eu ainda prefiro o EDP. Mas tem uma lavanda muito gostosa, né, gente? Mongerlan é uma lavanda muito, muito boa. Adoro a lavanda do Mongerlan. Que perfume, assim, bom pra coringa, né? Você não sabe o que você quer, passa Mongerlan. Ele dá certo com o verão, dá certo com o inverno, dá certo com tudo. É um perfume muito coringa, fixa bem, é mais rente à pele. Sabe? Aquele cheiro assim mesmo, como eu digo, nasci cheirosa. Nasci cheirosa. É o cheiro de princesinha, muito gostoso, lavanda. E, como eu disse, ele diferenciou um pouco nesse aspecto. O EDP não é tão cremoso o fundo, tá? Ele é um pouquinho mais fresquinho, assim, eu diria. Outra é um pouquinho mais cremosinho, mais pesadinha. Se não, esse é mais levinho. Mas também é lavanda, pura lavanda. Muito gostoso. Depois a Givenchy lançou o Dahlia Inishial. Que acabou de cair aqui. E tive muita sorte no quebrar, porque é vidro. Dahlia Inishial é um floral muito gostoso. Muito rente à pele. Ele tem uma saídinha aqui de bergamota. Mas ele tem jasmin, ele tem rosa. Gente, esse eu super indico conhecer. Nossa, ele é muito gostoso. Ele tem sândalo. Ele tem almíscar branco. Magnolia. Nossa, ele é muito gostoso esse Inishial. Muito, muito bom. Olha, esse floral aqui é aquele, assim, também... Ah, hoje eu não quero projetar. Hoje eu não quero um perfume muito forte. Não quero algo muito bom. Então eu vou de Dahlia Inishial. Até o nome, né? Assim, é algo mais levinho, mais tranquilo. Mas é um floral muito gostoso. Fixação super boa, viu, gente? Não é porque é rente à pele que não fixa, não. A fixação desse aqui é muito boa. Muito, muito gostoso. Super indico conhecer esse. Magnolia. Uma delícia a Magnolia aqui. Rosa. Muito, muito gostoso. E tem aí o almíscar e o sândalo. Uma delícia esse perfume. E agora o Gucci Bloom Netaria de Fiori, que eu tava super, super curiosa pra conhecer. O Gucci Bloom eu amei, né? Pura tuberosa, uma delícia, floralzão branco. E esse aqui também quis conhecer. Esse aqui, assim, dos três, é o que mais projeta. É o mais fortinho, dos três. Mas também não é aquilo assim, ah, que bomba, que perfume forte, não. É lançamento também, de 2018. Esse é... Esse aqui, o que ele não tem? Ele não tem baunilha e não tem sândalo, que tem no Gucci tradicional. Mas também eles têm bases parecidas, tá? Um lembra o outro. Não é um flanker, assim, que revoluciona total. Tá? Ele lembra. Hum, que tuberosa gostosa, gente. Eu amo tuberosa. Amo floral branco. Que tuberosa boa, né? Muito gostoso. Só que esse, ele tem gengibre. Mas também não achei que apareceu muito, não. Só que a gengibre aqui também não aparece muito. Ela aparece, mas ela não aparece muito. Muito gostoso. Mas mesmo assim, eu prefiro o Gucci Bloom tradicional. Eu achei ele mais tuberosa que esse aqui. Mas ele também tem madresilva, tem rosa, tem gengibre, tem jasmin, tem patchouli. Floralzão branco, sabe? Muito gostoso. Tem gengibre. Floralzão branco com gengibre. Bem gostoso. Eu indico super a conhecer esses três lançamentos, assim. O que eu mais gostei foi o Dahlia Inicial. Esse é muito gostoso. Muito rente a pele. Muito cheiro de princesinha, sabe? O Mon Guerlain EDT, assim, eu achei parecido. Mas achei menos doce. Menos assim... Não que o EDP seja doce. Mas o EDP tem um fundinho mais cremosinho. Esse aqui não tem. Esse aqui perdeu. Tá? E o Netari de Fiore eu achei menos tuberosa. E justamente o que eu gosto muito no Gucci Bloom. Então eu continuo preferindo o Gucci Bloom EDP. O EDP tem mais tuberosa. Esse aqui, Netari de Fiore, tem menos. Mas é um floralzão branco também bem gostoso, assim. Dos três, esse aqui é o que projeta mais. É o mais bombinha. Mas não que ele seja bomba. É o que projeta mais dos três. Então é isso, pessoal. E muito obrigada por assistir o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.